Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso 21º episódio do nosso programa Contagem Regressiva. Sim, estamos em contagem regressiva, o tempo está passando, os sinais estão aumentando, estão se multiplicando, como dores de parto, como aquelas contrações que são indícios da proximidade do parto, a tal modo que quanto mais a frequência das contrações, quanto menos espaço entre uma e outra, isso nos aponta que o dia do parto está chegando. Assim também os sinais estão se multiplicando, a frequência entre uma e outra está diminuindo, porque o nosso Senhor e Rei, Jesus, está voltando. E a Bíblia nos dá muita informação, muitos indícios, muita substância para que nós possamos ter certeza, para que nós possamos não ser enganados e possamos estar preparados para o dia da vinda de Jesus. O conhecimento sobre a volta de Jesus, de acordo com a palavra do Senhor, não é algo opcional, mas é um dever de todo cristão, é por isso que é muito importante você assistir esse programa, você participar enviando a sua pergunta, para que você possa crescer em conhecimento. E também é importante que você possa alertar outras pessoas, então compartilhe esse programa, liga aí para as pessoas que você conhece, manda uma mensagem de WhatsApp para os seus entes queridos, para que possam sintonizar aqui na nossa programação, tanto na fonte TV, na fonte FM, como na internet, para que eles também possam ser alertados, para que eles também possam ser abençoados com esse conhecimento bíblico sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é um tema controverso, é um tema que gera muita especulação, muitas vezes gera desvios aí da palavra do Senhor, desvios teológicos, é por isso que sempre começamos o nosso programa aqui respondendo perguntas, perguntas que são nos enviadas por mensagem de WhatsApp, que são nos enviados pelas redes sociais, para que nós possamos responder à luz da palavra de Deus, trazendo clareza à luz das escrituras, para que você possa ser bem informado conforme a palavra de Deus nos ensina sobre a volta de Jesus. Então, se você também tem sua pergunta, me envia a sua pergunta e a nossa produção sempre escolhe uma pergunta para que nós possamos começar o nosso programa respondendo. Se você quer mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, por mensagem de WhatsApp, em qualquer lugar do mundo aonde você está nos assistindo, envie por esse número de telefone, o número de telefone do Brasil, prefixo 62-998-369866. Você que me ouve pela fonte FM, mais uma vez o número para você anotar e enviar a sua pergunta é o 62-998-369866. E eu também quero te convidar a nos seguir pelas redes sociais e você também pode enviar a sua pergunta ali pelas redes sociais, seja no Instagram, TikTok, por comentário, por mensagem direta, a nossa produção está sempre ligada ali para ver as perguntas, para selecionar ali a melhor pergunta para que nós possamos responder aqui. O perfil do Instagram do nosso programa Contagem Regressiva, ali a gente está sempre postando cortes aqui do programa, informações relevantes sobre a volta de Jesus, um conteúdo que vai te abençoar. O endereço do nosso perfil é o arroba contagem regressiva JS, arroba contagem regressiva JS, obviamente tudo junto. Você pode me seguir também nas redes sociais, através dos meus perfis pessoais, você pode seguir ali no Instagram, TikTok, Facebook, o endereço é arroba Davi com demudo no final, Davi de Augusto, tudo junto, underline, aquele tracinho de baixo, S. O S é a inicial do meu último nome, Souza. Então é arroba Davi de Augusto, underline S. Me procura lá nas redes sociais. Também temos um conteúdo ali muito especial, que com certeza será uma bênção para você. E você também pode fazer a sua pergunta ali, seja num comentário de uma postagem ou por mensagem direta. Será um prazer interagir com você e responder a sua pergunta aqui no nosso programa. A pergunta que nós selecionamos aqui para responder e esclarecer no início do nosso programa é a seguinte. O que significa a expressão a figueira floresceu? O que significa a expressão a figueira floresceu? Essa expressão é usada pelo nosso Senhor e Rei Jesus Cristo naquele sermão que foi o maior ou o sermão mais escatológico de Jesus nos quatro evangelhos. Um sermão conhecido também como o Sermão do Monte das Oliveiras. E ali Jesus nos ensina que esse seria um super sinal, vamos dizer assim, da sua segunda vinda. Ou um super sinal da proximidade da segunda vinda. Jesus estava falando para uma audiência, para o público judeu, e aquela expressão era muito conhecida para eles. Porque nos profetas do Antigo Testamento, a figueira por muitas vezes é associada à nação de Israel. Então, quando Jesus menciona a figueira, o povo que estava escutando ali naquela hora sabia muito bem do que Jesus estava falando. Ele estava falando do povo de Israel, que naquele momento, por algumas vezes, havia sido tirado ou tirada ali da sua própria terra. Jesus ali falando para os judeus, ele pronunciava que algo parecido iria acontecer, mas nos últimos dias haveria o momento que o povo de Israel iria voltar para a sua terra. Ou seja, a figueira voltaria a florescer. Pouco tempo depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus, ali no ano 70 d.C., na primeira grande batalha judaico-romana, que os romanos vieram literalmente ali contra o povo judeu, oprimindo e destruindo Jerusalém, um imperador romano, Titus, que até o momento era um general romano ali no ano 70 d.C. Ele invade Jerusalém, ele destrói o templo e os judeus, eles são esparramados por todo mundo. Passam-se ali muitos anos, não um dia, uma semana, mas passam-se milhares de anos e o povo judeu, esparramado por todo mundo, sofre com muita perseguição. Nenhum outro povo na história que sofreu tal perseguição sobreviveu, mas de maneira milagrosa. Depois de sobreviver aos romanos, depois de sobreviver à inquisição da igreja, depois aqui, mais próximo de nós, depois de sobreviver às guerras mundiais, ao extermínio promovido pelos nazistas ali naquela segunda grande guerra, de maneira milagrosa e sobrenatural, no ano de 1948, o Estado moderno de Israel é reestabelecido. Algo sobrenatural, só um milagre, só a ação divina para explicar tamanho feito, tamanho milagre. E desde então a nação de Israel começa a florescer. Judeus de todo mundo, eles começam a retornar para a nação de Israel, para o território de Israel. A nação de Israel começa a crescer economicamente, militarmente. A nação de Israel, que ali no final da Segunda Guerra Mundial, era literalmente comparada a um vale de ossos secos. É só você lembrar as cenas dos judeus ali, ou daqueles que sobreviveram ali ao holocausto, saindo ali dos campos de concentração. Mas de maneira milagrosa, o povo de Israel é reestabelecido poucos anos depois e se torna um grande exército. A figueira floresce e o milagre acontece. Um super sinal da volta de Jesus é o estabelecimento do Estado de Israel. A figueira florescendo. Interessante, só uma curiosidade dentro desse assunto. Se nós estudarmos a história à luz da palavra de Deus, há dois povos distintos que são muito importantes para as profecias bíblicas. Esses são o povo de Israel e a igreja do Senhor. E esses povos, na maior parte do tempo do curso da história, não coexistiram ao mesmo tempo. Se você estudar ali antes do período da primeira vinda de Jesus, durante mais ou menos ali dois mil anos, houve a nação de Israel, mas não existia ainda a igreja do Senhor. Depois da primeira vinda de Cristo, aí depois ali do ano 70 depois de Cristo, por mais ou menos dois mil anos, houve a igreja do Senhor, mas não houve, não existia a nação de Israel. Agora, desde 1948, por pouco mais de 70 anos apenas, é algo muito recente, muito breve, em se tratando aí de profecias bíblicas, coexistem ao mesmo tempo pela primeira vez da história da humanidade, a nação de Israel e a igreja do Senhor. Quem entende aí de profecias bíblicas, há quem diga que esses são os dois ponteiros do relógio profético do Senhor e se tratando de fim dos tempos e se tratando de vinda de Jesus, pela primeira vez da história, por pouco mais de 70 anos, coexistem ao mesmo tempo aqui na história da humanidade, o povo de Israel e a igreja do Senhor, em outras palavras, estamos mais próximos do que nunca, estamos em contagem regressiva, Jesus está voltando. Então, em poucas palavras, a figueira florescer significa o retorno do povo de Israel para o território de Israel e o reestabelecimento da nação de Israel. Mas vamos continuar aqui com as nossas lições, com a nossa jornada sobre a volta de Jesus, na qual nós estamos falando sobre um tema muito especial e muito relevante na escatologia bíblica, muito importante para a escatologia bíblica, que é o arrebatamento da igreja. Já estamos há alguns programas falando sobre esse tema para esclarecer você ao máximo à luz da palavra de Deus. É um tema controverso, no sentido não se é real ou não, se vai ou não acontecer, já falamos aqui algumas vezes nos programas que é quase que um consenso no meio dos estudiosos da palavra de Deus, em 99,9% que o arrebatamento é uma doutrina bíblica e irá acontecer. As divergências surgem no quando esse evento irá acontecer. Alguns, eu creio que a maioria dos estudiosos da palavra de Deus, eu me incluo, acreditam que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação e nós vamos hoje começar a falar algum respaldo bíblico sobre essa tese, sobre esse conhecimento. Outros acreditam que a volta, que o arrebatamento acontece no meio da grande tribulação e outros acreditam que o arrebatamento acontece após a grande tribulação. Mas o arrebatamento é uma doutrina bíblica e consiste no rápido, literalmente. A palavra arrebatamento é traduzida da palavra grega harpazo, que significa tirar a força, raptar e literalmente será o rapto da igreja pelo Senhor Jesus Cristo nos ares. Nós já falamos que o arrebatamento não é a mesma coisa daquilo que chamamos de manifestação de glória ou segunda vinda de Cristo Jesus. São duas partes do mesmo acontecimento que nós falamos sobre a volta ou o retorno de Cristo Jesus. Eu gosto de falar que o retorno de Jesus, a volta de Jesus, é um único evento dividido em dois atos ou dividido em dois capítulos, que é o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais na distinção desses dois eventos e a Bíblia traz bastante clareza das características de cada evento, nos mostrando que se tratam de dois episódios, de dois capítulos distintos num mesmo evento. No arrebatamento da igreja, Jesus não pisa aqui na terra, mas ele vem nos ares, em algum lugar da atmosfera, e ele rapta a sua igreja e nós encontramos com eles nos ares e nós estaremos, desde então, com Jesus para sempre, enquanto aqui na terra vai acontecer um período muito difícil que nós chamamos de grande tribulação. É um período que o foco do Senhor vai sair da igreja e vai voltar para Israel. O foco do Senhor vai ser o estabelecimento do reino dele aqui na terra ou do reino milenar que a Bíblia nos promete que ainda irá acontecer. Já a segunda vinda de Cristo, Jesus volta e pisa aqui na terra e ele volta acompanhado dos seus santos, ele volta acompanhado do seu exército. O arrebatamento da igreja é tratado na palavra de Deus como um mistério. Paulo usa esse termo. Ser mistério significa que ele foi parcialmente revelado ou não foi revelado em plenitude ali no Antigo Testamento. Os profetas não entenderam, não distinguiu aquilo que seria esse evento, o arrebatamento da igreja. Mistério quer dizer que muitos aqui na terra não vão saber, não vão entender o que aconteceu. Pensa no alvoroço só, nas especulações ou desculpas que serão criadas quando o mundaréu de gente sumir, literalmente sumir, da face da terra. A Bíblia fala que ele vai ser inesperado, vai acontecer a qualquer momento. Jesus usa o termo que vai acontecer numa hora que muitos não esperam que aconteça. e de repente, num piscar de olhos, que de acordo com os estudiosos, leva 0,1 segundo, rapidamente. Milhares, milhões de pessoas sumirão. Hoje, segundo a estatística, 2 bilhões de pessoas dizem professar a fé cristã. Vamos dizer aí que desses 2 bilhões de pessoas no mundo, 50% creem de fato que Jesus é o seu Senhor e Salvador, tem um relacionamento com Jesus. Imagina 1 bilhão de pessoas, de todo o povo, língua e nação, de repente sumir da face da terra. Pensa na celeuma, no alvoroço, no pandemônio que vai ser mundialmente falando. E nas desculpas que isso vai gerar, nas especulações que isso vai gerar em toda a terra. Pensa a mídia retratando esse acontecimento. Isso vai ser o start de um período muito difícil que vai entrar na terra que a Bíblia descreve como grande tribulação. E no final desse período, que de acordo com as escrituras serão sete anos, Jesus volta aqui na terra e ele volta com os seus santos. Já essa volta de Jesus não será misteriosa, pelo contrário, todo olho verá. No arrebatamento da igreja, nenhuma batalha é mencionada. Já na segunda vinda de Cristo, Jesus vem logo no final de uma grande e terrível batalha chamada de Batalha do Armagedon, no qual Jesus derrota o anticristo, o falso profeta, apenas com o som da sua voz, e ele prende o dragão, a antiga serpente, o diabo, por mil anos, estabelecendo o seu reino milenar aqui na terra, no qual ele vai reinar com os seus santos. Enquanto o arrebatamento da igreja, segundo as escrituras, é um evento inesperado. Uma característica muito importante do arrebatamento é a eminência. Pode acontecer a qualquer hora. Eu costumo falar que o próximo evento, na ordem dos eventos, na escatologia bíblica, é o arrebatamento da igreja. Em outras palavras, nada precisa acontecer para que a igreja do Senhor seja arrebatada. Já a segunda vinda de Cristo, ela pode ser aí premeditada, ela pode, a data já foi estabelecida, é no fim dos sete anos da grande tribulação. A data já foi marcada, ela não tem essa característica de iminência. A Bíblia nos estabelece ali os sete anos da grande tribulação, no meio da grande tribulação começa um período muito difícil, no qual a terra vai experimentar uma série ali de julgamentos do Senhor, culminando ali nessa grande batalha, na batalha do Armagedon, e exatamente no sétimo ano da grande tribulação, no final desse período, Jesus volta. E a Bíblia fala que todo olho vai ver. Enquanto o arrebatamento é tratado ali como um acontecimento feliz, é tratado lá, segundo Paulo, lá no livro de Títulos, no capítulo 2, com um bendito esperança, já a segunda vinda de Cristo vai ser um período de temor para aqueles que adoram ou vão ser pró-sistema, vão ser associados a tudo aquilo que o falso profeta pregar, e vão adorar a imagem do anticristo e do dragão, eles vão lamentar, será um lamento só por toda a terra. Mas enfim, eu quero ler um texto bíblico para respaldar Paulo, ele fala muito sobre o arrebatamento, eu quero ler o texto que fala lá de 1 Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. O apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios a seguinte instrução, ele diz assim, Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Uma característica, uma distinção do arrebatamento e da segunda vinda de Cristo é que no arrebatamento da igreja, segundo as escrituras, o nosso corpo será transformado. Aquilo que é corruptível vai passar e nós vamos receber um corpo incorruptível, aquilo que a Bíblia chama de corpo glorificado. Já na segunda vinda de Cristo não há menção de tal transformação. Por isso que Paulo fala que carne e sangue não vai poder herdar o reino de Deus. Pelo contrário, foi necessária essa transformação para os santos poderem herdar o reino de Deus. Vamos continuar. Eis que digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revistir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita a morte foi destruída pela vitória. A Bíblia nos ensina, lá em Apocalipse, a Bíblia fala que a igreja que for arrebatada, a segunda morte já não vai ter mais poder sobre eles. E nós, por isso, estaremos com Jesus desde então para sempre. Estaremos com Ele durante esses sete anos da grande tribulação e vamos retornar com Ele aqui para a Terra e vamos reinar com Ele por mil anos e depois vamos entrar por toda a eternidade. Eu vou mostrar um slide, uma ilustração com algumas distinções entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo enquanto eu vou mostrar, eu vou comentar sobre cada diferença. Você que está me ouvindo pelo rádio, eu quero te incentivar depois desse programa a adquirir o meu curso sobre a volta de Jesus no qual todas essas ilustrações que eu apresento no programa estão ali fornecidas ali no nosso curso assim como tantas outras. Nós temos um e-book lá só de ilustrações para te mostrar com clareza ali também um recurso para você se lembrar rápido ali das promessas, das escrituras, dos ensinamentos sobre a volta de Jesus além de um vasto conteúdo sobre o assunto. Você que está me assistindo pela TV ou pela internet, eu quero te incentivar também a adquirir esse curso. Você adquire pelo QR Code que está aqui na tela e você que me ouve pelo rádio, eu quero te incentivar a entrar em contato por aquele número de WhatsApp que eu te dei e você vai pedir ali para a nossa produção eu quero, eu quero adquirir o curso sobre a volta de Jesus, eu quero adquirir o curso do Bispo Davi Augusto ou do programa Contagem Regressiva e o pessoal vai enviar o link para você. O número para você enviar a mensagem é o 62-99836-9866. Mais uma vez, 62-99836-9866. Você que está me assistindo também e não quer usar o recurso do QR Code ou tem dificuldade com essas novas tecnologias, envia essa mensagem que a produção vai mandar o link para você e eu creio que você não vai se arrepender de adquirir esse material que vai te edificar muito em o nome de Jesus. Vou mostrar a ilustração e a gente comenta as distinções e as diferenças entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Vamos lá. Você que está me assistindo aqui na televisão está vendo uma ilustração grande com o título Arrebatamento e Retorno de Jesus à Terra, mas poderia ser muito bem Arrebatamento da Igreja e Segunda Vinda de Cristo, Arrebatamento da Igreja e Manifestação de Glória, alguns dos termos aí que são dados a esses dois capítulos do mesmo evento. A primeira distinção no arrebatamento da igreja, acontecerá inesperadamente ou repentinamente algumas bases bíblicas, alguns versos para você que está anotando, para você que quer printar aí para ter depois. Primeira atenção no Onisíntese 5, verso 2, Mateus 24, verso 44. Enquanto a Segunda Vinda de Cristo, Jesus retornará para a Terra depois dos sete anos da Grande Tribulação. Como eu falei, uma das distinções dos dois eventos é que o arrebatamento da igreja acontece numa hora inesperada. Jesus, ele diz que o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. O objetivo é para que a igreja do Senhor esteja sempre preparada. Alguns programas anteriores, eu falei a comparação que é usada muito por Jesus para falar sobre a sua Segunda Vinda, que é a analogia ali com o casamento na cultura judaica, principalmente ali do primeiro século. O noivo ia ali para a casa do pai e preparava os aposentos, depois voltava numa hora que a noiva não estava esperando. E o objetivo não era pegá-la despreparada, é para que ela estivesse sempre preparada, tanto ela quanto a comitiva que iria acompanhá-la. E quando o noivo chegava ali na cidade ou perto da casa do pai da noiva, ele dava um brado ou seus acompanhantes ali bradavam, tocava o sofá, tocava a trombeta, e isso era sinal que o noivo estava vindo pegar a sua noiva. Da mesma forma vai acontecer no arrebatamento. Ele virá numa hora que ninguém está esperando e vai ali dar o brado, o arcanjo vai bradar, como a Bíblia fala, ele vai tocar ali a trombeta e ele vai raptar, arrebatar a sua noiva e encontrá-la nos ares. Será o momento ali que muitos ali não vão estar esperando, ele vai vir para muitos como ladrão da noite, para aqueles que não estão preparados. uma das características principais aqui do arrebatamento da igreja é iminência, pode acontecer a qualquer hora, quanto que a segunda vinda de Jesus vai ser sim esperada, a data for marcada, será no fim dos sete anos da grande tribulação, será no fim ali na batalha do Amarjidon, vai ser numa hora esperada. Na grande tribulação vai haver santos que irão se converter durante a grande tribulação. o povo de Israel em sua maioria vai reconhecer que Jesus é o Messias e só ele poderá livrá-los ali das garras do sistema, das garras do anticristo e do dragão que domina ou que vai dominar ali o anticristo do sistema mundial. E a Bíblia nos ensina que depois eles vão reconhecer, eles vão entrar ali no reino de Deus, mas Jesus ele volta no fim da grande tribulação, o povo, os santos da grande tribulação vão esperar esse momento e a data já foi marcada e prenunciada pelo Senhor. Segunda distinção, Jesus irá voltar para a sua igreja, ao passo que na segunda vinda de Jesus, Jesus irá voltar com a sua igreja. Presta atenção aqui nessas duas palavras, nessas duas preposições para e com. Os textos aí para basear que Jesus vai voltar para a sua igreja, 1ª Tossalonicenses 4, do verso 13 ao 18, e que Jesus irá voltar com a sua igreja, Apocalipse 19, verso 14. Em outras palavras, no arrebatamento da igreja, o foco é a igreja, é a noiva de Jesus. Já na segunda vinda de Cristo, o foco é Israel e o reino de Deus. No arrebatamento da igreja, Jesus volta para os santos. É uma festa exclusiva para a família de Deus. Quem não crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, quem não faz parte da igreja do Senhor, não irá experimentar o arrebatamento da igreja. Mas a segunda vinda de Cristo vai ser experimentada por toda a terra. Todo olho verá, dos quatro cantos da terra, todo mundo vai ver esse grande acontecimento. Já o arrebatamento da igreja, Jesus volta para os seus santos, para a sua igreja, na segunda vinda de Cristo, de acordo com as escrituras, Jesus volta com os seus santos, com o exército celestial, vencendo aquela batalha. Terceira distinção, muito parecida com a anterior, aqueles que creem serão levados para Deus e arrebatados para a presença de Deus. O mesmo texto respalda essa afirmação e a característica da segunda vinda de Cristo, aqueles que creem virão para a terra. A mesma coisa da anterior, Jesus volta para os seus santos, ele arrebata a sua igreja encontrando com eles nos ares e na segunda vinda de Cristo, Jesus volta com os seus santos, toda a igreja desce com ele aqui para a terra. Quarta distinção, somente aqueles que creem experimentarão o arrebatamento ao passo que a segunda vinda de Cristo todo olho verá. Para você que me ouve pela rádio, principalmente, há uma base bíblica para isso, somente aqueles que creem experimentarão, é o texto que eu li, 1 Coríntios capítulo 15 verso 52 e a base para que na segunda vinda de Cristo ou a segunda vinda de Cristo todo olho vai ver, toda a terra vai participar, está lá em Mateus 24 verso 30, Apocalipse 1 verso 7 e Apocalipse 19 do verso 1 ao 16. Outra distinção, nenhuma batalha é mencionada em conexão ao arrebatamento. já na segunda vinda de Cristo Jesus volta no fim da batalha do Armagedon, ele derrota o anticristo e o falso profeta e prende o diabo por mil anos, o texto lá da prisão do inimigo, início do milênio, Apocalipse 20 verso 1 ao 3. Outra distinção, não há nenhum julgamento mencionado em conexão ao arrebatamento, ao passo que na segunda vinda de Cristo toda a terra será julgada. Aquele texto lá do discurso do Monte das Oliveiras que Jesus ele separa aí aqueles que vão estar à sua direita daqueles que vão estar à sua esquerda, aqueles que estão ou estarão à sua direita vão ser benditos ali ao reino de Deus ao passo que aqueles que estarão à sua esquerda não serão bem-vindos no reino de Deus. A última característica que eu vou pontuar é que o arrebatamento é um mistério como está no texto que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 15 verso 51 e a segunda vinda de Cristo é um evento que foi preenunciado há muitos textos também falando sobre ele e todo o olho vai ler alguns textos aí para você que está anotando Daniel 12 verso 1 ao 3 Zacarias 12 verso 10 Zacarias 14 verso 4 Mais uma vez a segunda vinda de Cristo ou o retorno de Jesus é o único evento costumo falar que é o único evento distinguido ali em dois acontecimentos em dois capítulos o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo vou passar só uma ilustração sobre a ordem dos eventos talvez você que ligou o programa contagem regressiva pela primeira vez para você se situar quando que isso vai acontecer e você que está ouvindo pelo rádio eu vou tentar narrar da melhor forma possível para você também entender você que está assistindo aí pela TV você está vendo aí a ordem dos eventos numa grande linha sobre aquilo que a Bíblia fala que vai acontecer na segunda vinda de Cristo Jesus tem uma cruz aqui representando o primeiro advento e dessa cruz a primeira seta é o tempo que nós estamos o tempo já passa aí essa época passa por mais de dois mil anos e ela vai se encerrar na primeira seta que corresponde ao arrebatamento da igreja que entra numa fase aí que a linha torna uma linha acinzentada que corresponde à grande tribulação e nesse período aqui a igreja já não estará mas aqui no próximo programa eu vou começar a falar respaldos bíblicos que nos ensinam sobre isso a igreja terá sido arrebatada e esse período da grande tribulação que segundo as escrituras será um período de sete anos se encerra aqui na ordem dos eventos com uma seta de duas pontas que corresponde à segunda vinda de Cristo e o início do reino milenar sim os sinais estão se multiplicando a hora o tempo o grande dia do arrebatamento está chegando estamos em contagem regressiva Jesus está voltando e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri